Pai, quero te amar, tocar o teu coração, e te amar ao teu pé. Pai, quero te amar, tocar o teu coração, e te amar ao teu coração, e te amar ao teu coração. Pai, quero te amar, tocar o teu coração, e te amar ao teu coração. Pai, quero te amar ao teu coração, e te amar ao teu coração. Pai, aleluia! 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 Perdiu o teu olhar, ouvi a partida do teu coração, escondeu os teus braços, oh, 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 oh. Toda minha alma te beija a ti, junto com o canto, te acararei, tu és tanto, te dão salvo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia.